Estou aqui na cidade de Jardinópolis Encontrei aqui, caminhando igual eu O Odair Odair é da cidade aqui de Jardinópolis E também é um amante da natureza E aí Odair, você aprecia a natureza já faz muito tempo? Bastante tempo Gosto bastante Ainda falta a coragem de praticar da mesma forma que você pratica Mas o importante e legal é isso Estava caminhando aqui, ele me viu Me parou E a gente trocando informação aqui Tem muita coisa em haver Nessa questão da natureza é fantástico O Odair estava me falando Que ele quer ainda fazer trilha Que tem algumas coisas que ele vem planejando Aqui mesmo na região Tem lugares muito bonitos Não é isso Odair? Isso mesmo, tem um tempinho que estamos marcando uma caminhada Uma trilha Com mais dois amigos Está quase para sair Se Deus quiser esse ano sai Se Deus quiser, é isso daí Então você que está aí acompanhando Faça isso Tem vontade de fazer alguma coisa Viajar, estudar Seja o que for Faça Não aguarde muito tempo Porque a vida é isso A vida da gente é uma benção Então a gente tem que aproveitar cada momento E fazer realmente o que a gente sente bem Então agradecer aqui o Odair E agora vou continuar a caminhada Sentida Ribeirão Preto Odair É isso aí meu amigo Obrigado E boa sorte Obrigado Você também Estou de bom Um santuário Um lugar muito conhecido aqui na região Tem muitas pessoas E é bem tradicional aqui Tem muitas pessoas Algúas mulheres E é bem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peguei o caminho errado. Eu vim por dentro aqui, ó, de Ardinópolis e aqui está a saída da cidade. Achei que tivesse como sair aqui na frente, mas não tem. Vamos lá. Se desce, não é bom negócio não. Olha isso. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui do lado, dá pra ver a cidade de Ribeirão Preto, ao fundo. Rodovia Ianguera. Tô indo aqui nessa direção, ainda aqui na cidade de Jardinópolis. Olha essa plantação de soja. Que bonito isso. Um tapete verde. Um tapete verde. Cresceu demais. Demais. Tchau. 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 Vamos então, seguir pra Ribeirão Preto. Tchau. 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 Tchau.